Chegou uma nova coleção de caixas limitadas aqui no Keydrop, caixas de 5 até 450 reais. E bom, vou querer testar aqui junto com vocês, essas caixas são novas, a gente vai tentar dropar os melhores itens dessa caixa de 41, 66 e 456 pilas. Sempre lembrando que o Keydrop é o melhor site pra você abrir caixa e pegar umas skins novas pro seu inventário. Vamos começar aqui olhando essa caixa de 41 reais, Alproide Fire e Akazimov, são drops que a galera tá conseguindo pegar. E tem também umas skins insanas aí, tipo a Jiggle Point Swing, tá? Alproide Fire e Akazimov, cara, as Alpes ali, seria sensacional dropar. Aí a gente tem essa caixa de 66 e 69, ela pode vir aí até Minove Dopper, cara, como o melhor drop, muito bom. Uma versão Desert Hydra que custa um pouco mais. A Kaempers, um skin que eu gosto, Alproide Fire, a Ka Vulcan, que caixinha boa. E por fim, vamos ter essa caixa de 456 reais. Aqui, cara, só skin insana. Alproide Strike, olha o tanto de faca fade, mano. Muito boa essa daqui, Glock Fade também. E bom, essas caixas são novas, eu vou abrir pela primeira vez, então vamos colocar aqui uma quantidade legal. E vamos que vamos começar a abertura, galera. Vou ligar aqui pra essa primeira batalha, tá ligado já o modo Underdog, modo Azar. A gente vence se a gente perder. Basicamente, a gente quer dropar skins baratas, mais baratas que as do bot. Comecei dropando uma K meio cara, mas tudo bem. Vamos ver o que tem de especial aqui nessa primeira caixinha. Nossa, peguei uma Alp. Cara, também, 49 reais. Meu Deus do céu. Vamos lá, os bots precisam dropar umas coisas boas aí, mano. Ó, Desert Eagle Ocean Drive de 74 reais. Beleza. Vamos chegar nesses bots aí, mano. Vamos chegar nesses bots. Mais três caixas. Vou com 145 reais. Pior que a gente tá mal já, velho. Muita grana já. Tinha que tá com menos pra conseguir vencer essa batalha aqui. Ixi, acabei. Agora acabei. Nossa, se tivesse um modo clássico, eu ganhava. Eu não sei pra que que eu fui ligar esse modo Underdog. Nossa, digo o Prince Swing. Oh, man. Bom, a caixa de 41 é legal, tá? Gostei de abrir ela. Achei ela interessante. Vamos ver aquela caixa de meia a meia. Tipo assim, aqui não posso perder, na moral, velho. Dá pra ter uns drops muito bons aqui nessa batalha. Vencer tudo. Pegar uma paulada. Começamos bem. Começamos legal. Vamos dropar só skins baratinhas. Esse tem que ser o foco. Não, calma, calma. Nossa, ainda veio badass card. 130 conto. Putz, complicou a situação aqui, velho. Bora, reage. Reage, bots. Não, mano, 50 reais e só pede 50. Boa, beleza. O ideal aqui é não tirar nada de bom nas últimas três caixas. Vai ser difícil a gente não dropar nada bom, velho. Porque eu tô com uma sorte aqui que, pelo amor de Deus, vamos lá. Primeira. Tá. Quanto custa isso? Tá bom. Calmou, calmou. Segunda caixa. Caixa mais cara. 60 reais a caixa, velho. Beleza, beleza. Nossa, mas eu tô com muita grana ainda. Tem um bot que tá com só 196. Levou, levou. Eu particularmente não gostei tanto dessa caixa de 76 reais, velho. Vou abrir um monte só dela pra ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos tirar as dúvidas aí. Caixas que vão durar apenas alguns dias. Edição limitada, então. Tem a tendência de ser umas caixas legais. Agora eu quero ver se vai dropar coisa boa pros bots ou não, mano. Dois bots aqui que precisam dropar só as melhores skins. Boa. A WP Wildfire no bot da direita. Muito bom esse drop. Continuo bem. Tô tranquilo aqui, velho. Essa batalha aqui dá pra ganhar fácil. Agora eu torcer pros bots droparem mais coisas caras. Boa. Meu Deus. Duas WP Wildfire seguida no mesmo bot. O que que tá acontecendo, cara? Vamos lucrar pela primeira vez? Não. Puts, grila. Não acredito que eu dropei uma K. Ah, esse bot do meio não dropa nada. Eu dropei outra K. Boa. Headshot agora, velho. Ferrou. Nossa, ele não dropa nada de bom. Vou dar rage com essa caixa, mano. Não acredito que a gente perdeu. Mas a caixa não é ruim, cara. A caixa é boa. Eu vou fazer uma batalha com as duas caixas que a gente já abriu, que são interessantes. E vou pôr aquela caixa mais cara dessa edição limitada, essa Blade Forger no final. Mas, na moral, agora é pra vencer, velho. Não aguento mais perder a batalha. Vamos dropar umas coisas insanas aí nos bots. Vamos vencer essa batalhazinha aqui. Vamos fazer um profit. Vai, mano. Tá na tela. Tá na tela. Começamos mal com a de golzinha de R$70,00. Boa. 1,8 que não vale nada. Ok. Vamos lá. Agora é hora de continuar dropando coisa barata. Quarta caixa. Boa, mano. É um Arder no meio. Ok. Beleza. Agora a gente tem que torcer pros bots droparem coisas boas aqui nessas caixas. E no final, tudo pode mudar, velho. Nossa. Mac 10zinha ali vale uma graninha. Tô perdendo. Não tem o que fazer. É torcer pra nas duas últimas os bots droparem coisas muito boas. Finalmente chegamos na caixa mais cara aí desse evento. Bora. Nossa. Os pique conforme de vale muita grana. Beleza. Agora eu bote do meio e dropar uma coisa melhor que eu. Não sei quanto vale. Boa. Ganhamos essa batalha, velho. Nice. 1.700. Eu acho que eu fiquei mais interessado nessa caixa carinha aí, velho. R$456,00. Ela é meio cara. Ela é meio cara. Vou pôr. 5 dá de R$66,00 e 2 dá de R$450,00 pila. Pela primeira vez eu vou deixar o modo clássico. Quero dropar coisas caras nessa batalha aqui e vencer ela. Vamos que vamos, velho. Bora. Nessa caixa de R$66,00 a gente tem que representar já, mano. Na moral, boa. Beleza. Alpezinha de R$39,00. Começamos bem. Tá bom. Tá ruim, mas não tá ruim. Tá tudo meio que igual. Isso. Outra Alpe de R$40,00. Beleza. Pior que os bots estão chegando, mano. Ok. Boa, boa, boa. Mac 10z. R$60,00. Tamo ganhando a batalha. Nossa, agora vai vir as caixinhas caras. Nossa, boa. Essa M4 é boa. Nossa, velho. Só que agora o bot pode dropar uma coisa muito boa, mano. Vamos ver. Beleza. M4 Temukal. Nossa, aquela K, hein. Por isso, quase que me ferrou. E a última caixa. Nossa, foi por muito pouco que a gente venceu essa batalha aqui, na moral, mano. Bom, eu acho que é interessante abrir uma grande quantidade da caixa de R$41,00 tentando pegar um drop muito sinistro nela. Aqui, vamos colocar uma quantidade um pouco maior, vai. Eu vi que tinha algumas skins muito boas que dava pra dropar nessa caixa. Ainda não veio. Vamos ver se abrindo 15 vezes cai ou não cai, velho. Bora. Começamos ok. Tudo certo. Ixi. Nossa, mano. Caixinha de R$40,00 dropando em R$460,00. Me lascou agora, mano. Mas calma que os bots estão dropando coisa cara também, velho. Beleza. Tá todo mundo meio que pau a pau. Opa, hein. Peror na direita. Aquele bot já se lascou já, velho. Difícil dele ganhar. Agora tá entre os três aqui da esquerda. Vamos ver, mano. Uma diferença de alguns reais só entre eu e os bots. Nossa, velho. Nossa, a gente tá por muito pouco. Na moral, eu tô com R$311,00. Os bots estão com R$305,00. Agora é tudo ou nada, velho. As últimas cinco caixas. Olha isso. Três skins iguais. Meu Deus. Em torcer pra esses dois bots do meio dropar uma coisa muito cara pra gente vencer essa batalha aqui. Ai, calma que não tem tanta diferença ainda, mano. Beleza, P$250,00. Ai, não vale tanta grana, mano. Eu tô com R$390,00. Os bots estão com R$370,00. Ah, vai ficar no detalhe essa batalha. Peguei uma print stream. Perdi. Vou fazer uma grande quantidade dessa de R$66,00 aqui agora. Por algum motivo, eu acho que eu consigo ganhar no modo clássico. Que eu tô dropando umas skins boas hoje. Deixei no modo normal aqui. Classiquinho, mano. Vamos dropar a melhor skin dessas dez caixas e vamos vencer essa batalha, mano. Na moral. Boa. Beleza. M4-1S de R$250,00. Gostei de ver. E agora? O que mais? Tá bom. Oh, que isso, velho. Cupom de R$250,00. Isso é mais de R$500,00, velho. Você tá doido? Ainda bem que eu liguei esse modo clássico. Você vai me arrepender demais. Tá valendo 2k já essa batalha. Nem se dropar uma faca barata, o bot ganha de mim, velho. Mano, zeramos. Zeramos essa caixa. Praticamente zeramos ela. E tem a última agora. R$2.500,00 vai valer essa batalha. Show de bola. Que vitóriazinha boa, mano. Top demais, velho. Vou vender. Ó, mano, aquela caixa de R$66,00 ali... Na moral, representou, hein? Tá melhor até do que os drops dessa caixa de R$450,00. A pila, meu. E depois dessa sorte, eu vou fazer uma batalha no modo clássico aqui com uma caixinha de R$450,00 só. Vou dropar uma faca, mano. Vamos ver. Vamos ver. Tô com sorte hoje, na moral. Uou! Uou! Nossa, veio uma M4-1S, print stream, um factor new ainda. Qual a chance, meu amigo? Qual a chance, velho? Na moral, essas caixinhas aqui estão muito boas, velho. Pra ir embora felizes, vamos fazer um upgrade com uma faquinha, mano. Na moral, com uma chance não muito alta que eu acho que eu consigo acertar, velho. 40%. Tá na tela. 3, 2, 1. Gut Doppler. É nossa. É nossa! É nossa! De primeira. Upgradezinho sensacional. E, galera, basicamente, conseguimos fazer uma bolada aí de lucro hoje. Essa faca aqui, eu já vou deixar guardada e vou trabalhar aqui em fazer alguns outros upgrades pra juntar 10 facas pra vocês e sortear em breve. Mano, espero que vocês tenham gostado, pô. Que drop insano nesse vídeo. Pegamos uma M4-1S, print stream, factor new, velho, que eu poderia retirar pro meu inventário, mas eu vou deixar no que drop e vou vender e trocar por facas. Então, a gente se vê na próxima. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Tamo junto. Um abraço. Falou!